Fala pessoal, tudo beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao Máquina, direto aqui da região de Dallas, no nosso estúdio e pronto para tentar fazer mais uma arte. Mas hoje eu estou bem otimista com um projeto que eu tenho certeza que vai ser bem inusitado. Agora, uma coisa que eu quero saber de vocês já de cara, deixem aí nos comentários. Se isso daqui der certo, vocês querem que eu mande esse carro para o Brasil? Para evento, para eventualmente vender aí no Brasil? Me falem aqui nos comentários o que vocês acham e vamos dar uma olhadinha no que eu estou olhando hoje. Bom, eu estou no site Bring a Trailer, que é um site que basicamente reúne tudo que é tipo de coisa legal, olhando o que eles chamam aqui de Volkswagen Rabbit GTI, que é o Golf GTI. O Golf, quando começou a ser vendido aqui nos Estados Unidos, eles acharam que o nome Golf ia soar um pouco como sendo muito o que eles chamam nos Estados Unidos de upscale, muito posicionado acima e aqui era para ser um carro, vamos dizer, de entrada, então eles optaram por usar o nome Rabbit, que é coelho, então é uma coisa pequena e ágil e por isso que eles colocaram o nome. Basicamente, a versão GTI para o mercado americano, ela tem o farol quadrado e não o farol redondo, como por exemplo esse daqui, que está inclusive na Altstadt, lá em Wolfsburg, na Alemanha, lugar que eu já tive a oportunidade de visitar. E esse carro aqui, ele está com uma série de preparações, parece ser um carro muito bem cuidado, conta aqui na história que ele era um carro que até 2002, ele foi o único dono, depois disso ele foi comprado por uma pessoa que vendeu para um amigo e esse amigo ficou até 2016 com o carro. E esse carro está aproximadamente há quatro anos com esse dono, que foi aquele cara que comprou em 2002. Inclusive, o cara que está vendendo esse carro, parece que ele já teve diversos Golfs, pelo que eu olhei aqui no comentário. Então, por fora, assim, quando a gente bate o olho, visualmente ele está um pouco mais baixo do que o original e dá para ver que ele tem umas rodas dessa marca que chama Rota Wheels. São rodas Aro 15, bronze, inclusive e curiosamente na mesma cor do GLR. Mas esteticamente, uma coisa que me chamou a atenção é que o carro parece ser bem original. Aí, quando a gente vem aqui para a parte traseira, também ele parece ser um carro bem original, quando olha aqui a lateral. O interior, ele está com um volante diferente, ele não está com um volante quatro bolas, mas o dono tem um volante quatro bolas, inclusive vai mandar. E também vai mandar o jogo de roda original, que são aquelas conhecidas como Snowflakes, que eu já vou mostrar para vocês, Aro 14. Ele tem esse interior azul, que eu acho super interessante, gosto pra caramba da combinação, eu adoro o carro com interior azul, interior vermelho, eu acho que dá uma vida diferente e fica super interessante. Bom, eu recentemente fiz o Gol GLT com interior roxo, né? Aqui o painel que saía no Golf MK1 e aqui está para mim o que é a grande cereja do bolo desse carro. Embaixo do capô dele, montado numa posição transversal. É um motor 2.1, então é um bloco um pouquinho maior do que o 2.0, com cabeçote 16 válvulas, aquele cabeçote do Gol GTI 16 válvulas, e que é tão procurado e tão desejado no Brasil, por toda a eficiência que tem. Montado com um par de Weber 45 deitada, que deve ter uma eficiência super legal no carro. E o interessante é que no Golf os carburadores ficam posicionados pra frente, então eu imagino que em termos de eficiência de ar seja ainda maior do que um Gol, por exemplo. Ele está com um câmbio de GTI MK4, que é um câmbio super bom e super elogiado, então toda essa parte de adaptação já foi feita no carro. Aqui tem uma série de componentes que foram usados no carro, basicamente fala que tem o pistão da Wiseckel forjado, tem defletor no cárter, tem os carburadores da Weber, tem escape de aço inox de ponta a ponta, enfim. Tem uma série de coisas legais que foram feitas na parte de performance. Inclusive, deixa eu colocar pra vocês, dá uma olhadinha aí no ronco dele e ele acelerando. Olha que bacana! 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 E aí quando a gente volta aqui, tem uma série de fotos do carro que eu vou passar rapidamente pra mostrar pra vocês. Ele teve os freios feitos. Deixa eu entrar aqui na parte de onde estão as peças do carro. Deixa eu só mostrar antes do interior. Aqui no interior, bem originalzinho. Olha que legal esse painel azul. Fica estiloso pra caramba. Tem aí os comandos, a parte central ali no painel. A transmissão. Aí entram umas coisas que o carro não tem. Ele não tá com o forro de teto dele. Ele tem o teto solar, mas eu não sei dizer se o teto solar tá operacional. Vamos dizer se ele tá funcionando. Aqui os bancos traseiros. E aí quando a gente vem aqui pras peças, deixa eu só mostrar rapidinho que faltam 7 minutos pra acabar. Tem algumas coisas interessantes. Então aqui dá pra ver o escape de inox. Ele tá com uma suspensão que é uma coilover da ST, suspension. Aqui dá pra ver bem. Eu até abri aqui pra vocês darem uma olhadinha. Esse kit que vende aqui, custa 850 dólares sem um... Ah não, ele tem free shipping. Eu ia falar, mas sem taxa. Então sai uns 900 dólares um kit desse. A ST é uma divisão da AKW. Então com certeza a suspensão super boa que tem no carro. É uma linha de um pouco mais de baixo custo do que a AKW. O semi-eixo parece que é novo. E deve ser porque o câmbio do carro foi trocado. Tão vendo aqui? As coifas parecem bem... bem novas. Aqui a parte do tanque. Ele tá com bomba externa, se não me engano, é... esse carro. Tem uns pontos de... de ferrugem que dá pra ver aqui embaixo, ó. Tão vendo? Tem alguns pontos que a gente consegue... consegue ver. Aqui como tava o carro provavelmente quando a pessoa comprou. E aqui tem uma série de coisas, enfim, que foram feitas e... e mexidas no... no carro. Mas de uma maneira geral, ó, as rodas originais. Ah, e tem uma outra coisa que vai nesse carro, é o seguinte. Cabeçote reserva 16 válvulas, o cara vai mandar. O volante 4 bolas, ó. Original do GTI. Enfim, aqui tem a... a suspensão montada, mas... Então o grande lance é que de uma maneira geral, eu achei o carro bem acima da média e eu achei o carro com grande trabalho da parte de preparação, né? Que é você ir atrás de um... de um motor maior, que é você fazer uma preparação aspirada, que é fazer toda essa parte de instalação. Já foi feita no carro. O carro tá no valor de 5 e 100. Eu imagino que esse carro vai ser vendido até uns 8 mil dólares. E eu vou falar pra vocês que eu tô disposto a ir até essa faixa de 8 mil no carro. Espero, obviamente, que seja menos do que isso, porque vai ter um frete. Porque esse carro tá em Rhode Island, que é um estado lá em cima, quase na divisa com o Canadá. Mas eu achei um carro bem especial e eu acho que dá pra gente fazer ainda bastante coisa no carro e desenvolver. E aí? Vocês acham que seria legal ver esse carro rodando pelas ruas do Brasil? Deixem aí nos comentários. Vai ter gente que vai falar, pô, tem carro, eu não acredito que você tá comprando outro Volkswagen. Gente, a história é o seguinte. É um Golf GTI, um carro que eu nunca tive contato, um carro que poucos brasileiros tiveram contato. Eu não sei se tem Golf GTI MK1 andando no Brasil, mas gente compartilhando o conteúdo desse carro. Eu tenho uma curiosidade bem grande de ver a diferença desse carro pra, por exemplo, um Gol, né? Que são carros mais ou menos contemporâneos. Esse carro, inclusive, é de 1983. É o ano que eu nasci. Então, assim, é um carro que eu tenho muita curiosidade em ter na garagem que eu ainda não tive oportunidade. Tem o lado da preparação que eu me simpatizo demais. Mecânica aspirada, duas Weber deitadas. Depois a gente pode fazer um upgrade no carro e montar a ingressão eletrônica pra deixar ele ainda melhor. Mas eu acho que uma base, como base de um projeto, eu acho que é um carro bem legal e bem especial. Vamos ficar de olho e vamos torcer. Mas eu tô de olho também em carros japoneses, tô de olho em Station Wagon, vocês podem ficar tranquilos. A ideia é tratar esse carro como um novo projeto do canal, independente do meu carro de dia a dia e independente da história do substituto do Corvette, que eu gostaria muito que desse certo por um Porsche 911. Enquanto isso, vamos dar uma olhadinha aqui e vamos ver até onde que vão os lances. Estou de olho, estou esperto aqui, vamos lá. Ah, e tem um detalhe interessante desse carro, que ele é no reserve. Ou seja, o valor que chegar é o valor que esse carro vai ser vendido. Olha, eu não sei vocês daí, mas eu fico numa adrenalina que vocês não imaginam. Ó, 2 minutos e 50, 5 e 100 por enquanto. Vamos lá. Bom, mandei 5 e 400 aqui no carro. 2 minutos pra acabar. O lance é o seguinte, quando tá menos de 2 minutos, qualquer lance que entra, ele fica mais 2 minutos no ar, até alguém dar um lance de novo. Então, então é isso. Se alguém der lance agora, entra mais 2 minutos na contagem. Ó, tô tremendo igual a vara verde. Minuto e 20. Nada de lance. Alguém deu 5 e 500. Vou lá dar 5 e 600. Já dei 5 e 600 porque aí já volta pra 2 minutos. Entendeu? Eu não deixo cair mais 1 minuto pra ir e voltar pra 5 e 600. Vamos lá. 5,701. 5,801. Dei 5 e 800. Vamos lá. Tô empenhado. E olha. E ó, não tem muita gente dando lance não. Não tá tipo fervendo de lance. Alguém deu lance. 6 e 100. Vou dar 6 e 200. O que eu tô tomando como base é isso. A quantidade de hora de trabalho que já tem no carro. O fato de ser um GTI. As peças reservas que estão indo com o carro. Então... Então é isso. Vamos lá. 1 minuto e 30. Ó, já deu um monte de lance, hein? Vocês podem falar, pô, TK, mas com esse valor dá pra comprar uma série de outros carros. O grande lance é o seguinte. Quando entra no mercado de carro antigo e quando entra no mercado de... De... Vamos dizer de... Ó, acabaram de dar de 6 e 500. Mercado de carro antigo. Vou dar 6 e 600. O mercado de carro antigo... Carro antigo sempre vai custar. Mesmo o preço de muitos carros mais novos. Sempre tem o lado do apelo do carro antigo. Então... Então é isso. Eu acho que... Que o grande lance... É... É... É justamente esse, assim. É ter essa consciência. Ah, com esse valor eu compraria, sei lá, um Jetta 2012. Sim, mas não um carro antigo preparado. Isso acontece no Brasil. É a mesma coisa. Vocês vão ver um carro... Sei lá, um Golzinho Turbo usado lá, 40 pau. Você fala, mil, 40 pau eu compro um carro zero. Sabe aquelas coisas? Tem gente do... Do Brasil... Acompanhando o leilão. Pô, deram 7 mil um outro cara agora. Vou dar 7 e 6. Estou empenhado. Vamos lá. Falei pra vocês, até... Até uns 8 mil dá pra ir. O duro aqui... Você dá o lance... Volta pra 2 minutos aí... Aguenta... Esperar o coração aqui. Olha os caras... Come on, TK. Bring it to the channel. Olha os caras acompanhando. Vocês são muito boos. Estou me divertindo aqui com a turma. Que divertido ver a galera acompanhando. Um abraço pra todo mundo que está nesse momento. Acompanhando. Olha... 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 A loja parou de dar lance. E o outro cara não deu lance aqui de novo. Vamos, gente. 50 segundos. Vamos lá. Vamos. Vai. Dedos cruzados. Deu. 7,5. Mesmo cara. 7,6. 6,6. Essa dos caras do Brasil acompanhando foi muito boa. Um dos caras que estava lançando aqui, ele comentou. Eu sou apenas um cara sem um canal de YouTube. Bom, eu acho que é isso. O cara não sabe. Vai. 50 segundos. Vamos. Vai. Não vai dar lance de novo, meu amigo. Tá bom. Chega por aí. Vai. Vamos. 40 segundos. Não, vai. Vamos lá. É assim que a gente sofre desse lado. Vamos. 30 segundos. Vamos. Não vai fazer isso. Não vai me dar lance, hein. Não vai me dar lance. Vamos. 20 segundos. 20 segundos. Vamos. Vamos. 15. 14. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 5. 4. 3. 2. 3. 2. 4. 1. 2. 1. 2. 2. 2. 3. Valeu pra todo mundo aqui que acompanhou, puta que da hora do ação, olha o quanto eu tremei Aí turma, deu certo, fiquei muito feliz, nossa que da hora, tô animado, maior galera do Brasil acompanhando também o leilão, uma coisa eu posso garantir pra vocês, a gente vai ter boas histórias pra contar com esse aspiradinho ou aspiradão, dependendo do ponto de vista Faça o seguinte, fique ligado na programação aqui do Máquina, vocês estão vendo que eu tô me esforçando pra caramba pra levar informação legal, história única, então só peço pra vocês, compartilhem esse vídeo, curtam e a gente se vê numa próxima muito em breve aqui no canal, grande abraço a todos, valeu, tchau! Tchau, tchau!